Todo mundo tem um lado descontraído, desinibido, desencanado. Todo mundo tem um lado devaço. Qual é o seu? Um brinde ao seu lado descontraído, que pede uma devaça bem loura, bem gelada, bem gostosa. Afinal, todo mundo tem um lado devaço. Produto destinado a adultos. Oi, gente. Eu quero mostrar, eu quero mostrar aqui, ó, pra todo mundo, pra todo mundo ver, que todo mundo tem um salão do seu lado devaço. Todo mundo tem um salão do devaço dentro de si próprio. Então eu quero falar aqui, Sandy, olha, Sandy, vai te fuder, caralho. Tu vai dar que tu é gay, vai dar que tu é gay. Ah, vai, sei lá, nem beba esse caralho, nem beba, nem beba esse caralho. Fica fingindo, porra. Vai fingir lá pro Lucas. A filha de uma égua. Bem gelada, bem loura, bem devaça, bem devaça. Produto destinado a adultos. Ai, não tem cara nada mesmo, que você não vai sair dessa de junho. Olha, assim que se bebe, ó, papazinha. Não, porque eu não gosto do gosto da cerveja, então não importa se é com álcool ou sem álcool, entendeu? Eu acho amargo a cerveja, eu gosto de bebidas mais docinhas. Olha, Sandy, olha, Sandy, vai te fuder, caralho. Tu vai dar que tu é gay, vai dar que tu é gay. Ah, vai, sei lá, nem beba esse caralho, nem beba, nem beba esse caralho. Fica fingindo, porra. E aí Fica fingindo, porra.